Pessoal, fizemos aqui agora a tipoia de 90 graus Agora nós vamos fazer uma tipoia para 45 graus Quando que vai ser essa? Quando a pessoa tiver uma fratura do que? Declavícola Ela tem fratura de clavícola É essa tipoia que eu vou fazer Não é 90 graus, é 45 graus É quase que a mesma coisa Tá? Vamos aqui ó A primeira bandagem é igual a outra Coloco o braço a partir de 5 graus Pego isso aqui, coloco lá, trago Vai ficando, isso aqui não tem problema nenhum Bandagem trocada Tá melhor Peguei Isso aqui que sobrou Porque a pessoa não vai aguentar a dor Ela vai ficar quietinha com a mão Não tem problema, vou colocar aqui ó A segunda bandagem A 90 graus era como? Tá lembrado? Ela era na? É, a transversal Que eu colocava isso aqui Agora não Agora a segunda vai ser para sustentar esse membro Por quê? Por causa da fratura É, para ajudar para que ele não caia Então agora a segunda Vai ser aberta uma vez Cotovelo Venho aqui E amarro Um lado, um ladozinho e um Agora sim A terceira bandagem vai ser Para que ela não abra Venho aqui Próximo do cotovelo E vou amarrar Pronto, tá feita a bandagem Pode fazer